Cê dá like no começo do vídeo, seu bicho mesmo hein doido Oferecimento G2A G2A, compra e venda de jogos baratos, link na descrição hein Lembro de quando comecei saca, mano, pedia um por um ajuda e maioria me ignorava Me tratava como nada fraga e hoje os mesmos filhos da puta me indicam favor E fala galera, beleza? O canal Lachufrey aqui com mais um vídeo de Farms, ano de 2015 Seguindo a nossa série aqui na Fazenda Vaza Branca, beleza? Bora lá A máquina fez o... As beiradas e pegou e encheu né Eu vou descarregar essa bazuca aqui no caminhão Vem em cima do nosso trigo Nós estamos na segunda área né Aqui na... Aqui na planta ou trigo Então aí está Mais avontes né Eita peito, vai bater no caminhão aqui Nós estamos aqui na segunda área Que na planta ou milho Bora lá né velho Conhece milho aqui logo Vai preparar pra não conhecer trigo aqui filho Olha aí que trigo mano Aqui Top que tá Tá bonito hein Vamos lá Lembrando galera Vocês não é inscrito no canal Se inscreva e deixa aquele likezão Tipo com o moleque Tipo um arro Fortalecendo o canal cada dia a mais né mano Então as demoras dos vídeos aí Mas né Então mas aí Nossa máquina tá virando pra voltar Nossa 11.75 Eu amo ela né mano Vou tá ajeitando galera Tem que acabar essa coleta O cara quer vir buscar nosso Nosso varmetão aqui ó 88 E nossa bazuca tá ligado Como que a máquina é nova Ele tá querendo pegar nossa máquina tio Dá até pra vender né velho Pra fazer um dinheiro aí E levantar um dinheiro nela Vamos aí pra frente né Tá pegando Uma Maiorzinha E pegar os trator Chave né Tá pegando três trator Uma bazuca E duas plantadeiras né mano Então daí já Já é mais diferenciado né Já é mais diferenciado né Fica bem diferenciado Já tirei um print né filho Já tá usando de thumb ele mesmo E vamos embora né mano Deixa aquele likezão Tipo como é Tipo maroto A 11.75 tá quase cheio Acho que não vai dar pra varar não Acho que é uma ida Uma vinda aqui O negócio já tá enchendo Pensa só Mano ela passou só uma vez E tá passando a segunda Já tá Janta forminha até que rende dela Pra caramba Um milho Tô querendo colocar maior né Se eu pegar maior Vou andar com a planta forminha Já mais Mais pá né Bem maiorzinho e tal Sacou merda aí né Ela vai virar ainda É me desnecessauro Não sei que já tava No ponto Deixa ela virar a nossa 11.75 Vídeo de bazuca Não é fácil não tio Meio meio pesado O cara quer levar A nossa bazuca O nosso Valmetão Que achou que é um conjuntinho top lá Que ele tá começando né É o cara que comprou A nossa 6.200 Ele falou que vendeu A 6.200 Sem gabine A de capota E queria comprar A nossa 1.75 Novinha né mano Vamos ver se eu consegui achar Uma mais barata Aí na porta Tá não viciando Mas vai ser meio difícil hein Galera se eu demorar pra postar vídeo Alguns dias aí mano Quero que vocês levem com consideração Que eu vou tá trabalhando E vou tá colhendo Então né Chega tipo tarde pra caramba Tipo quase 11h da noite né Que dia meia noite aí Daí fica meio foda Pra mim gravar Então Que ele já tô cansado né Vou tentar fazer uns vídeos lá Pra já ajudar vocês Vou pegar uns 75 Nos caminhão aqui Vou levar ele mais pra baixo né Vou deixar ele mais Meio da perto de nós né Se ele tá aqui em cima fi Tem que vir lá de baixo Fica bazuca Daí fica meio complicado hein Daí não dá não Sério né Eu não deixo ele aqui ó Pesadamente Preto Quer arrumar o freio desse caminhão E o cara que falou É mó que eu tô nos 16h20 O cara que ele já tá nos 16h20 Ele queria levar o meu Afinal daí é meio difícil né Levar nos 16h20 né Que eu tenho que tirar Nossa gol pro zona daqui né Pesadamente né Nossa gol pro aqui pro lado de fora Aqui ó né Porque não tá Fica Porque quando é pega-se o mar já Do bicho aqui Não descarregar Não vou Acho que eu vou bazuca Acho que não dá tempo Que eu me pegar ela lá Pra lavar em Mano se eu vender ela Eu vou tá pegando a máquina top E depois eu quero pegar Uma bem maior zona Queria experimentar uma máquina E dá ver Depois que eu pegar Essa outra máquina E se eu vender Essa pro cara Meu filho Quero testar ela Vamos ver né Quase enche a bazuca Já descarregou já Tá bom que daí ela vai E volta Tipo ela vai sossegada Agora ela vai tá vazia E a bazuca Que eu for pegar Vai ser melhor Vai ser duas rodas Também Só que eu acho que Vai ser um pouco maior Já for um pouco maior Já ajuda A nóis pra caramba E aqui vai demorar Eu tô até fazendo Ainda o final Da colheita de milho Depois Pra vocês verem Vai ver que demora Que vai demorar Então vamos ver Nessa regada De like Já solta Todo vídeo Pesadão Dela aqui Ó Fechar o canto Vamos ver como que tá Nosso caminhão Tá quase cheio Mano Acho que eu vou desvaziar Porque não vai Descarregar mal A máquina Que vai encher Então Vai demorar Pra encher um pouquinho Filho Eu vou descarregar Aqui o nosso silo Eu tô guardando dinheiro Guardando ali Nosso silo ali Pra nós fazer dinheiro Depois Como que o preço Estiver Bom Vamos aqui Na nossa Voprozona Aqui ó Só curtindo O grito Da turbina Freio Motor E pesadamente Deixa eu dar um sopro legal Vamos descarregar O bicho aqui As duas plantadeiras Galera O bagulho É chave Mano Aqui o eixo Vai ficar pesado Passar O Nossa Plantadeira As duas Que eu tô pegando É grande Vai ser bom Os dois Estratores Puxa de boa Ela Estratores Top Usado Mas é top Bom Isso Eles é usados Mas são Estratores Ótimos De qualidade Uma agulha Aqui vai demorar Hoje mesmo Eu não consigo colher Toda essa área Aqui não De milho Não É meio de 51 Que você colher Não Nossa Acidente Total Agora Acidente Total Deu ruim Nossa Tio Nem vi A máquina Mano Vai Não Arrebentei Mano Nossa Estragou Nossa Ainda Não Não Vai Batindo Trator Já Dando Red De novo Baixar O Truque Dele Aqui Um Basocama Que desanima Mano Louco Tio Tá bem Que ainda Dá Pra usar Né Se não Ia Ficar Ruim Né Ia Dá Ruim Negócio Mecânico Vinho Ainda bem Que foi um Relinho De meio De leve Deve ter curado Radiador Tem que olhar Depois Se for o radiador Ainda tá Bão Deixa eu mancar A gabina Ali Deu uma Estragadinha Então galera Vou ficando Pra aqui Com mais um Víde De Farms Em 2015 Espero que vocês tenham gostado Se as pessoas já sabem Né moleque Deixa aquele likezão Tipo como Tipo maroto Né filho Ó Likezão maroto E lembrando Vocês vão se inscrever No canal Se inscreve Beleza Se bater A meta Aí Até o resto Vídeo Like Aqui no FS15 Já solta Outro vídeo Já era Falou Tchau Tchau Fui